O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação. Ao completar 24 anos, a Guarda Municipal de Varzagrande vai ganhar mais um presente. A ampliação de toda a corporação via concurso público, cujo edital foi lançado e com a presença do seu criador, na época, prefeito e hoje, senador, Jaime Campos. Varzagrande foi o primeiro município a criar a Guarda Municipal em Mato Grosso, hoje, auxiliar direto da Polícia Militar e de outras forças de segurança, além de outras tantas competências. O prefeito Calil sempre veio cumprindo com as promessas dele, fez o nosso enquadramento, o nosso estatuto. Nós sempre trabalhando de maneira continuada, o nosso treinamento sempre aprovou, nossas promoções. E hoje ele vem brindar a gente com esse concurso, do qual dará oxigenação para a nossa guarnição, para o nosso trabalho diário. Como está estruturada a Guarda em Varzagrande, comandante? Hoje nós estamos aqui em Nova Sede, juntamente aqui do Paço Municipal, e contamos com nossos guardas municipais que atuam na área da Maria da Penha, ronda escolar, ronda de praças, patrimonial, ronda ostensiva e preventiva. É uma história longa e certamente teve muitas pessoas que colaboraram, somando conosco, para que pudesse ter hoje uma guarda estruturada, uma guarda moderna, e uma das poucas do Mato Grosso, por incrível, parece a única guarda municipal do Mato Grosso, que tem hoje a possibilidade de andar portando arma. Hoje a Guarda Municipal de Varzagrande tem armamento pesado, armamento de choque, de pequenas intervenções. Enfim, hoje o prefeito Calil Baracá, tinha um bom momento, vem na SESC edital, para nós melhorarmos o quadro de guardas de nossa cidade. Na medida que ocorreu do tempo, muitos aposentários, outros deixaram, tendo em vista que fizeram algum serviço, algum concurso, em outro serviço público, mas de qualquer forma é louvável, militória, a atitude do prefeito Calil Baracá de abrir esse novo edital. O edital lançado prevê ainda a contratação de mais 100 novos guardas municipais, com cadastro de reserva, explicou o prefeito Calil Baracá durante discurso. Com esse novo concurso, a gente quer ajudar no nosso efetivo, eu vou aumentar o efetivo, para que dê continuidade e melhore ainda mais, e que somem força às forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, na efetividade das ações. Então, com isso, que ela possa desenvolver o seu trabalho, e eu cumpro também um compromisso de campanha, que é assumir com o sindicato, de aumentar o efetivo, de dar o suporte, de buscar a valorização, e isso eu tenho feito ao longo dos meus quatro anos de mandato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.